Tudo bem com vocês? Olha só, o tempo não quer me ajudar, tá ventando um pouco aqui, mas eu já vou entrar dentro da casa para apresentar a casa deliciosa, maravilhosa. A casa foi construída há um ano, mas vocês vão se surpreender a hora que entrar lá. Garagem para quatro veículos, dois cobertos e dois veículos aqui na rampa. Paisagismo, olha que interessante, a casa fica bem próxima aqui da área de lazer. E olha que vista sensacional dos lagos aqui no Swiss Park Campinas, sem mais delongas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like para mim, apesar do dia de chuva mereço um like, porque a casa é maravilhosa. Uma casa com 230 metros de construção, são três suítes, suíte massa com closet, banheira de imersão, projeto de iluminação e marcenaria da casa é sensacional, em um terreno de 385 metros, quase 400 metros de terreno. Logo que a gente entra, a gente já tem a porta principal e a entrada de serviço está aqui. A entrada para a festa, para ir lá no seu gourmet, também está aqui. E vocês vão ter um choque de realidade quando entrar aqui. Tem um tercinho super bonito aqui na frente, para proteger essa residência maravilhosa. Olha que linda que é a casa. Ela fez um projeto de decoração, com design interiores. Ficou muito gostosa a casa. A marcenaria a gente já vê por esse painel aqui, de parede a parede. Olha que sensacional. Com esse material novo que imita aí o ripado. Ficou muito lindo. Aqui na sala, a gente já tem um pé direito sensacional. E a gente anota como um projeto de iluminação, faz toda a diferença para uma casa. Porcenanás da Eliane. Olha que lindo. Aqui nesse caso ela usou o brilho. Na escada, ela usou o calacata. Olha que maravilhoso. Um painel 3D aqui, na medida certa, para ficar elegante a casa, sem exageros. O painel 3D que está sendo muito utilizado pela arquitetura. A gente já nota aqui os corrimãos da casa com vidro. Os corrimãos todos em inox. Essa escada aqui em calacata ficou um charme. A gente vê que o calacata é aplicado em vários ambientes. Então aqui ficou muito legal. Logo que a gente chega aqui, ao invés de uma área íntima, olha o que ela fez. Ela fez um escritório mesclado aqui com um painel de TV. Então ela utiliza aqui como escritório. Mas você pode utilizar aqui como uma área íntima com um sofá para a sua sala de TV. Embora tenha um home lá na parte de baixo, tá? Ou você pode também projetar aqui um apoio com frigobar, uma máquina de café, etc. Para você utilizar no dia a dia. Na parte de cima são as três suítes. Por todos os lados que você olha, você vê a vista dos lagos. Olha aqui por esse ângulo. Que maravilhoso. Então ela falou, meu escritório, eu consigo visualizar os lagos do Swiss Park. E é verdade. Ficou muito bonito. Por outra perspectiva. Logo que a gente sobe a escada, a gente já dá para perceber aqui. Como ficou legal. Então eu vou apresentar para vocês a primeira suíte da casa. Mas antes aqui, olha o que ela fez. Ela fez uma varanda, uma sacada. Você pode sentar aqui e ficar contemplando. Essa vista maravilhosa dos lagos aqui. Na parte de cima, ela utilizou o piso vinílico. Muito usado. Um coringão aí, né? Na decoração da casa. Fica muito gostoso. Porque você pode passar um pano mais úmido aqui para você limpar. Então é o queridinho aí, né? Das pessoas que constroem as casas e projetam as casas. Marcenaria aqui em toda a parede. Você tem uma... Na verdade é uma bicama. Porque vocês são duas camas aqui nesse dormitório de solteiro que a gente fala. O dormitório, ele é climatizado. Aqui, já com a marcenaria pronta. A persiana da casa é uma persiana elétrica. Ela preferiu as portas aqui todas em tom amadeirado, natural. Ficou muito bonito. Todas as pias dos banheiros, elas são esculpidas em porcelanato. Então, ficou aqui uma combinação maravilhosa. Espelho aqui dentro do banheiro. Um banheiro muito grande, com nicho ali. Ralo linear, todo em porcelanato, a parte interna. Ela fez aqui uma tira em granite São Gabriel. E antes que alguém me pergunte, os chuveiros da casa são híbridos, tá? Então, quando o boiler não aquece, aí o chuveiro, ele não aquece o suficiente. O chuveiro liga elétrico ali automaticamente. Então, a casa, além de tudo, ela é bem tecnológica, principalmente aí nos chuveiros, tá? Aqui já é o dormitório do filho. Ele joga gaming. Eu pedi pra ele fazer a gentileza, né? De me dar licença pra filmar o quarto dele aqui. Então, você tem armários aqui. Você tem o climatizador de ar. Todos os dormitórios são climatizados. Perciária elétrica. Descrição aqui, porque a casa de lá não tem janela. Então, você tem muita descrição aqui no dormitório. O projeto foi muito bem pensado nisso também. O guarda-roupa. Que é armário, né? Um inscrito fala assim, ó, não é guarda-roupa, é armário. Então, tem um armário aqui no quarto do menino. Tudo bem com vocês? Tô correndo contra o tempo porque tá chovendo. Mas o vídeo hoje vai ficar dinâmico. Mas vai dar pra vocês entenderem muito bem tudo que eu tô mostrando aqui, né? Das três suítes. Suítes. Aqui você tem um box, tá? Bem grande. Aqui é o quarto do menino. Olha que legal. Na mercenaria, você tem duas gavetas aqui. E desse lado, você tem a suíte master com uma camiseira maravilhosa ali de parede a parede. Você tem dois móveis de apoio. Olha que legal. Pra você sentar aqui pra vestir um sapato. Climatizador. Ela fez questão dessa super porta aqui, que deve ter uns 3 metros por 2,70 de altura. Nesse ponto aqui, você tem essa super varanda que dá vista pra piscina. Ela aproveitou a topografia do terreno. Então, ela fez a piscina mais elevada. Você fica totalmente reservado aqui. Você tem uma hidrolar, uma prainha aqui. E bordo infinito. A água cai por aqui. Começou chover aqui, gente. Vocês acreditam? Olha que lindo que ficou a mercenaria da casa. Ela colocou um espelho aqui, um banquinho pra se maquiar antes de sair, pra aquele jantar. Gostoso, né? Guarda-roupas dos dois lados aqui no closet. Ambos os lados aqui são bem generosos. São quatro portas desse lado, mais quatro portas desse lado. E uma das portas aqui, ela fez com espelho. Também, aqui Rodapé Santa Luzia com o piso vinírico, que é o Coringa, né? E olha que banheiro, que sala de banho maravilhosa. Ela colocou uma banheira de imersão aqui. Chegou tarde do trabalho, tá estressado. Vem aqui, deita aqui dentro dessa banheira de imersão sensacional, maravilhosa. Todo o banheiro revestido aqui em porcelanato. São dois chuveiros ali, também chuveiros híbridos. Então, quando a temperatura do boiler diminui, os chuveiros ligam o aquecimento elétrico automático. O espaço pro vaso ficou bem discreto ali. Aqui nós temos uma bancada dupla em porcelanato, esculpido, maravilhosa. Adorei esse trabalho. Ficou muito bom. Com as torneiras aqui em preto e, mais uma vez, o seu corretor especialista em imóveis de médio e alto padrão. Tudo bem com vocês? Vamos lá, que tem muita informação ainda. Porque eu achei o living dessa casa espetacular. Com essa troca de iluminação ficou muito boa. A vista é em por daqui. Dá pra gente notar que a vista é muito legal. Para uma outra perspectiva, olha que living aconchegante. Bem gostoso, né? Tem uma surpresa aqui pra vocês. Mas antes disso, deixa eu mostrar. Olha que aproveitamento de escada que ela... Que ideia genial que ela teve. Tá com uma visita aqui no living. Já tem um cafezinho aqui. Um espaço com algumas gavetas. Ela fez aqui um nicho aqui pra algumas garrafas de vinho. Então você já recebe a sua visita. Já oferece um café. Oferece um vinho. E fica super gostoso. Nesse ambiente aqui descontraído que é o living da casa. Olha que surpresa. Aqui nós temos um home. Uma sala de cinema bem legal. Ela até acende aqui. Olha que legal. Esse espaço aqui é climatizado. Família, gostei. Muito bom. Realmente a marcenaria da casa ficou muito interessante. Mais interessante do que a marcenaria e todo o acabamento dessa casa. É o valor que ela está pedindo. Que eu vou colocar lá na descrição. Inclusive, pra quem estiver interessado nos imóveis que eu anuncio. Que eu faço os vídeos aqui detalhados pra vocês. Na descrição tem todos os meus contatos de WhatsApp. TikTok, Instagram, do YouTube mesmo. E o meu telefone com... E os meus telefones, tá? Os meus contatos, tá bom? Linkado aqui com o living na casa. Você tem a sala de jantar. Uma mesa de oito pra oito lugares. Ela fez um móvel lindíssimo ali. Pra colocar os taleres de prata. Pra colocar as louças aqui. De apoio pro seu jantar. Com um super espelho aqui também. Pra dar amplitude. Com esse lúster super transado aqui. Em cima da mesa. Elegantérrimo. Também em marcenaria. Ela fez uma cristaleira aqui. Acompanhando esse móvel branco. Ficou maravilhoso. Deixa eu voltar aqui. O gourmet da casa tá aqui. E aqui. Olha que chique. Dentro desse painel amadeirado. Ela fez o... O lavabo da casa. Então, portanto. Você tem um lavabo aqui. Com esse porcelanato 3D. Espelho. Muito aconchegante, né? Olha que lindo que ficou. Eu acho maravilhoso. Essas pias esculpidas em porcelanato. Eu acho que são lindas. O banheiro. Ele tá aqui, ó. Escondidinho aqui dentro. Do lavabo. Totalmente separado. Por uma porta amadeirada aqui. Que ficou sensacional. Deixa eu fechar aqui. Bem legal. Seguindo aqui. O gourmet tá ali. Esse estilo open concept aqui. Todo fechado em vidro ali. O gourmet. Portanto, se tiver fechado. Se tiver chovendo. Você pode ficar nesse ambiente. Descontraído. E continuar curtindo o seu churrasco. Tranquilamente. Saindo aqui da sala de jantar. Do living da sala de jantar. A gente já entra aqui na cozinha. Ela já aproveitou muito praticamente. Fez um balcão aqui. Para as refeições mais rápidas do dia a dia. Eu achei muito interessante. Esse porcelanato 3D. Trouxe mais vita e modernidade para a cozinha. Sem contar que os vidros reflect ali. O espaço do microondas. Ficou muito legal. Você tem aqui um fogão cooktop da Fischer. Você tem mais uma coifa de inox. Portanto, ela inverteu. Porque o forno elétrico ficou abaixo do cooktop. E o microondas ficou ali. Ela não fez aquele estilo de torre quente. E a disposição aqui ficou muito legal. Aqui já dá para a gente vir aqui para um outro ângulo. Você está cozinhando aqui. E você está conversando e interagindo com a família que está do outro lado. Eu particularmente sou fã desse vidro. Reflecta porque traz um charme a mais. Para a cozinha. Espaço para a geladeira side by side. Aqui. E você tem uma cuba bem grande. Uma torneira gourmet nesse ponto. Ela fez, nesse caso, uma porta em marcenaria. A marcenaria da casa é riquíssima. É muito linda a marcenaria. Uma porta aqui de abrir, né? De correr aqui. Deixa eu acender para ficar melhor para vocês visualizarem. Você tem um armário nesse ponto, tá? Mais um armário aqui nesse ponto. E seguindo aqui nós temos a área de serviço. Que já sai aqui para o quintal da casa, tá? Tem uma boa quantia de espaço ali do quintal. Espaço para lavadora de roupa. Nós temos um tanque aqui, inox. E mais armários aqui ainda, ó. Nesse ponto, tá bom? Eu vou mostrar esse espaço de quintal. Mas eu vou mostrar por uma outra perspectiva. Lá dos fundos. O gourmet da casa ficou aqui. Olha que lindo. Tem um painel de TV. Uma mesa aqui em madeira. Para também oito lugares. Ficou aqui um espaço para uma geladeira. Nesse caso é uma cervejeira. Mas tem espaço para colocar uma ainda maior. Planejados aqui. Ela preferiu fazer o espaço de churrasqueira com uma churrasqueira a gás. Que é uma charbroil com uma cuba. Aqui você tem duas cubas. Mas com uma coifa aqui. Bem legal. Portanto, olha que super interessante. E agora, vamos lá conhecer a área de piscina. A piscina ficou em um nível acima do terreno. Olha que legal. A borda infinita está aqui. Nesse ponto, você tem o banheiro de piscina. Maravilhoso. Olha que legal. O banheiro de piscina está aqui. Embaixo, aqui da piscina, você tem um quarto enorme. Aqui onde ela guarda bicicleta. É um guarda volumes bem legal. Que sobrou para não desperdiçar esse espaço. Olha o tamanho que sobrou de espaço de quintal. Para você estender uma roupa. Para você montar brinquedos para criança. Que na verdade é a saída do home aqui. E da cozinha. E para finalizar. Olha que sensacional. Eu vou subir na piscina por aqui. Porque tem uma escada também. Lá daquele outro lado. Para vocês darem uma olhada. Que sensacional que é. A piscina da casa começou a chover. Então, eu vou finalizar meu vídeo aqui. Para você que quer uma casa aqui no SUS Park. Essa é uma excelente opção. Uma casa sensacional. Com 230 metros de construção. Em um terreno de 385. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado. Por ficarem comigo até aqui. Que o Papai do Céu ilumine a vida de cada um de vocês. Enche a vida de cada um de mim com muitas bênçãos. E que vocês consigam sempre realizar todos os desejos da vida de vocês. Sempre com muita saúde. Tá bom? Um abraço para vocês. E até o próximo vídeo.